Acabamos de passar da ponte. Como é o nome dessa ponte? Aqui é a ponte do Toco Preto. Ponte Toco Preto. Acabamos de passar pela ponte do Rio Guará. Vocês podem ver tudo cheio. Cheio de água. A água cobrindo as tábuas. Aproximadamente o que? 50 centímetros de água. A água cobrindo as tábuas. A água cobrindo as tábuas. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma